Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Proalice, sou professora da educação infantil. Tenho cabelos castanhos, eles estão soltos, são compridos. Estou usando uma passadeira de laço rosa, brincos redondos rosa, uma blusa vermelha de manga e um avental colorido. Ao meu fundo está o banner da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Nós estamos aqui para momentos muito especiais, momentos de interações e brincadeiras, isso mesmo! E hoje nós teremos uma contação de história muito especial para vocês. A história Paca de Elefante da escritora Luciene Regina Soneta. Luciene, ela escreve várias literaturas para crianças e essa história é muito, muito especial. Mas antes de iniciar a história, eu vou contar uma música para vocês. E aí Chegou a hora da história Agora todos vão viajar No mundo da imaginação No mundo da imaginação No mundo da imaginação Nossa! Que legal, crianças, a história Paca de Elefante. O ratinho descobriu que aquela dor que ele sentia é quando ficava angustiado ou sentia medo de alguma coisa e não contava para ninguém. Descobriu que quando estamos assim, o segredo é compartilhar. Então, crianças, se vocês se sentirem tristes ou tiverem medo de alguma coisa, conta para a mamãe, para o papai, para o seu coleguinha. Conta para a pró que eles vão te ajudar. Compartilhar 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 O segredo é compartilhar 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 O segredo é compartilhar Olá crianças, eu sou a Pro Cris e vou me autodescrever Sou uma mulher arda, com cabelos na altura do ombro, castanhos, lisos Tenho olhos puxados, estou usando óculos de grau dourado Batom rosa claro Na minha cabeça tenho uma tiara com bolinhas coloridas Nos meus pés, meias na cor azul marinho Estou usando uma calça jeans azul, uma blusa cinza escura E por cima da minha roupa, um avental colorido Do meu lado esquerdo, tenho um instrumento chamado ukulele E dois livretos de claudez, nas cores rosa e branco Do meu lado direito, tenho uma almofada branca Com estampas coloridas da personagem mim Estou sentada em um banco de madeira marrom Com uma manta bege e marrom Atrás de mim tem uma parede branca Com duas tomadas, uma do lado direito, outra do lado esquerdo Estava assistindo agora, crianças, a Pro Alice recitar um cordel E fiquei aqui pensando Será que as crianças sabem o que é cordel? Daí eu tive a ideia de trazer para vocês um pouquinho da história desses livretos Bom, há muito tempo atrás Quando não tinha internet nem celular para se comunicar As pessoas iam contando as suas histórias Histórias criadas da imaginação e também de coisas que aconteciam no dia a dia Daí tiveram a ideia de escrever no livrinho essas histórias E colocar para vender nas feiras livres Onde os livretos ficavam pendurados em cordões Daí surgiu o nome cordel Esses livrinhos também tinham suas capas com desenhos E a técnica para fazer esses desenhos era chamada de xilogravura Que você pode estar procurando, pesquisando na internet Para descobrir mais o que é a xilogravura Hoje nós vamos aprender a fazer uma técnica parecida com a xilogravura Mas de acordo com a nossa realidade A isogravura No vídeo a seguir vocês vão assistir o passo a passo para fazer a isogravura Vamos nessa? Separar o material e fazer a imaginação circular Vamos lá!